Música A natureza química dos hormônios é bem diversa, mas podemos agrupá-los para facilitar nossa vida em basicamente 3 grandes grupos associados aí às suas respectivas estruturas químicas, as moléculas que são os materiais que o corpo utiliza para sintetizá-los. Nesse sentido, nós dividimos os hormônios em hormônios peptídicos, hormônios esteroides e aqueles que são derivados de aminoácidos. Coloquei aí para vocês alguns exemplos de cada grupo, como o hormônio peptídeo, eu coloquei para vocês a endorfina, é uma molécula bem grande aí, como vocês podem ver, o hormônio esteroide, um exemplo famoso é o estradiol, e hormônios derivados de aminoácidos, um que também é bem famoso, a adrenalina. Então, tem um exemplo de cada grupo aí para a gente iniciar nossa discussão aqui. Os hormônios peptídeos incluem um grande número de moléculas produzidas por uma variedade também grande de tecidos endócrinos. Tais moléculas vão variar significativamente em estrutura e, obviamente, em função. Devido a essa diversidade, vamos mencionar aqui apenas alguns exemplos para exemplificarmos esses conceitos gerais que nós pretendemos falar aqui. Pois bem, em relação a esses hormônios proteicos, podemos ter pequenos hormônios, como um que a gente chama de TRH, que é o hormônio liberador de tirotrofina, com seus três aminoácidos que fazem parte da sua composição. Então, é um hormônio bem pequeno. Esse hormônio é secretado pelo hipotálamo e induz a hipófise a liberar o hormônio tiroestimulante, o TSH. Discussão aí para o futuro. Ao contrário do pequeno TRH, temos grandes proteínas que agem como hormônios, como a prolactina, o hormônio relacionado aos processos de produção de leite nos mamíferos, que possui cerca de 200 aminoácidos. Os hormônios esteroides têm como ponto comum serem derivados do colesterol, essa molécula que eu apresento aí para vocês. Temos alguns hormônios nesse grupo que são secretados pelas glândulas adrenais, e outros esteroides que são secretados pelas gônadas, os testículos dos machos e o ovário das fêmeas. E, por fim, chegamos ao terceiro grupo. Então, temos também os hormônios derivados de aminoácidos. Alguns são sintetizados a partir da tirosina, como as catecolaminas. Exemplos de catecolaminas são a adrenalina e a noradrenalina, produzidos pela medula da adrenal. E os hormônios da tireoide, a triodotironina, também chamada de T3, e a tiroxina, chamada de T4, também são derivados da tirosina. E também podemos destacar um outro hormônio, a melatonina secretada pela glândula pineal, que deriva do triptofano, desse aminoácido, do triptofano. Bom, agora que nós vimos esses três grandes grupos de hormônios, vamos discutir algumas implicações importantes. Então, vamos considerar alguns pontos, relembrar eles aqui. Então, veja. Em relação à composição corporal. A composição do corpo dos animais é majoritariamente de água. Muito bem. Dessa forma, a vasta maioria das reações químicas do corpo se dá em meio aquoso, nos compartimentos líquidos do corpo. Lembre que o nosso corpo, o corpo dos outros animais, é compartimentalizado. E temos dois grandes compartimentos líquidos, que são os compartimentos extra e intracelular. Veja, para entender um pouco mais sobre esses compartimentos, esses meios intra e extracelular, assista os nossos vídeos sobre tal discussão. Não vai ficar boiando sobre isso. E eu vou deixar o link desses vídeos aqui abaixo na descrição desse vídeo aqui. Bom, voltando aqui. Como a água é o solvente principal do corpo, isso vai impactar uma série de aspectos em relação aos hormônios. Ok? Bom, a água tem natureza polar. Algo que possibilita a solubilização de qualquer outra molécula polar. E tanto o meio extracelular como o intracelular são aquosos. Logo, moléculas polares se solubilizam neles. Certo? Contudo, a membrana plasmática, justamente o divisor entre os meios intra e extracelular, tem natureza lipídica, que são moléculas apolares. Isso permite o trânsito de moléculas apolares através da membrana, mas não das moléculas polares. As implicações disso para a compreensão da biologia dos hormônios ficam, então, óbvias quando consideramos suas características fisico-químicas. Os hormônios esteroides são lipossolúveis. Os hormônios da tireoide, embora sejam derivados de tirosina, que é uma molécula hidrossolúvel, se tornam lipossolúveis pela iodação das moléculas de tirosina. Ou seja, quando as moléculas de iodo são aclopladas a tirosina. Já os hormônios peptídeos, mais os hormônios derivados de aminoácidos que mencionei, as catecolaminas, a melatonina, são hidrossolúveis. Isso vai ter implicação, então, inevitável em relação aos compartimentos líquidos e a membrana plasmática. Os hormônios que são hidrossolúveis têm o desafio de passarem pela membrana plasmática, que é composta por muitos lipídios. Dessa forma, eles não se solubilizam na membrana plasmática. Afinal, os hormônios hidrossolúveis são polares e a membrana plasmática apolar. Então, as adaptações para permitir a secreção de tais hormônios envolvem habilitá-los a passar pela membrana plasmática. Vamos entender como isso funciona. Muito bem. Pegando aí os hormônios proteicos, eles são sintetizados seguindo os princípios básicos de síntese proteica via a expressão de genes específicos. Paralelamente, são produzidos também vesículas que abrigam tais hormônios. Quando essas vesículas são movimentadas pelo citoesqueleto e se fundem com a membrana plasmática, o conteúdo da vesícula, que contém os hormônios, entra em contato com o meio extraceular e acaba se solubilizando nele. Vale destacar que, a partir disso, justamente devido às características polares desses hormônios, eles são transportados livres no meio extracelular, porque eles se solubilizam no meio extracelular, como no plasma sanguíneo ou no líquido intersticial. Se solubilizam sem maiores dificuldades. Contudo, existem algumas exceções. Um ou outro hormônio proteico, mesmo que ele consiga se solubilizar ali no líquido extracelular, ele acaba sendo transportado associado a uma proteína transportadora. Quando falamos dos hormônios esteroides, podemos dizer que há pouquíssimo armazenamento dessas moléculas nas células que o secretam. Mas costuma haver estoques de moléculas derivadas do colesterol que gerarão tais hormônios esteroides. Assim, diferentemente dos hormônios proteicos, os esteroides não são armazenados em vesículas. No final das contas, sua quantidade é modulada pela maior ou menor quantidade e atividade das enzimas que levam à sua síntese dentro das suas células secretoras. Os esteroides, por serem apolares, não encontram dificuldades para transpassar a membrana plasmática, que também é apolar, lembre disso. Contudo, a dificuldade aparece exatamente quanto sua solubilidade no meio aquoso polar dos líquidos extracelulares. Local para onde os esteroides devem ir para atingirem os órgãos-alvos e mudarem a atividade deles. Bom, quem já colocou óleo na água para, sei lá, fazer macarrão, já notou que eles não se misturam e o óleo forma umas gotinhas, umas gotas. Assim, a secreção dos esteroides na corrente sanguínea e sua permanência livre no líquido extracelular teria esses comportamentos de não se misturarem satisfatoriamente e formarem tais gotículas. Contudo, isso obviamente não acontece no corpo. Agora, por que será? Pois bem, os hormônios esteroides são transportados ligados a proteínas, ligados a globulinas transportadoras de hormônios lipossolúveis. Essa ligação com as proteínas transportadoras dá um caráter polar à molécula e permite sua solubilidade no plasma ou no líquido intersticial. Como falei, os esteroides não são estocados em suas células secretoras. Já os hormônios tiroidianos, embora sejam lipossolúveis, como os esteroides, são produzidos e ficam armazenados em folículos tiroidianos, na forma de uma molécula precursora das fórmulas sinais dos hormônios tiroidianos, os hormônios T3 e T4. Essa proteína se chama tireoglobulina. Agora, esses hormônios seguem, por sua vez, a mesma lógica dos esteroides, ou seja, são transportados no plasma ligados a proteínas transportadoras. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma